Amigos, se você aí tem Netflix e ainda não viu o filme Irmão de Espião, tu tá perdendo muita coisa. É um filme muito engraçado, com vários atores legais, e eles fazem conexão com Harry Potter, com o Trump, com tudo que tu imaginar. É muito hilário, e retrata dois mundos bem diferentes. E eu acabei de ver esses dias, e tem o Sacha Bowen-Cohen, que também protagoniza o Borati, ele faz uma parte do Sunitode, como o Pirelli, e também Bruno, que é um filme que eu já fiz o vídeo e conforme eu vou lançar pra vocês. É realmente um filme muito engraçado esse, do Irmão de Espião, porque acontecem vários fatos, eles são irmãos, e são separados na infância, porque são órfãos. E acontecem várias coisas, várias coisas, e um se tornou super bem sucedido o Espião, e o outro se tornou, como dizem, a escória da sociedade. Então, nesse filme, aparece um monte de coisa errada, completamente politicamente incorreto. Aparecem estações do South Park, Harry Potter, do Trump. Ai, de várias coisas, assim, muito, que tornam o filme bem engraçado, assim, e valores, coisas, assim, que é muito engraçado. E é um pouco real, se tu for uma hora pra pensar, a diferença de criação de dois irmãos muda completamente o caráter que a criança constrói durante a infância e a adolescência. Então, eles quiseram retratar bem o que um irmão quis fazer de bem pelo outro, sendo de orfanato, gerou um bom emprego, uma boa educação pro irmão que foi adotado. Mas o outro se tornou uma ralé, assim. E ele era feliz, assim. Porém, dá pra ver bem a diferença no filme. E é extremamente cômico, é um filme, assim, muito engraçado. Então, se vocês quiserem aí olhar no Netflix, tem disponível. Até mais!